é isso aí rapaziada vambora marcar presença que nós é pro play você sabe né mas é pro player salve god eita tomou tiro na cabeça e acho que morreu em epa tomou tiro na cabeça e acho que morreu em é muito chato vai tomar no seu cú filho eu sou mesmo eu sou mesmo vem cá maluco maluco o bandoleiro toda vez que eu vejo seu nome eu lembro daquela música viva o bandoleiro o bandoleiro qualquer um cão é uma galera marca aí fica os cara que marca aí naquela posição naquela localização locástica eu sei que aqui vai lotar na cidade lá vai voltar o bora quem que marcou ali cara marcaram ali eu pulei lá atrás ali ó não foi no ar onde vocês estão indo gente ou de a ver tendo para onde é o meu negócio doido ai é louco é agora deu o bando aloprada aqui não para outro lugar para outro lugar tem muito louco lá aqui ó onde o azul marcou onde o azul marcou o inimigo que vocês acham onde o azul marcou aí ó o de amarelo nem ali não cara aqui ó o douglas douglas oi o rapaziada esse cara é muito louco é aqui casa eu tô querendo ver de uma colada eu não vou lá para onde o lá tá muito um ver lá tá lotado já tem gente lá lá tá lotado e bora que é aqui mesmo aqui ó o azul marcou aonde aqui ó tá aparecendo aqui ó tá beleza beleza boa pronto resolvido Nossa senhora definidos ao trabalho opa a mochila média armando clima o filhado onde tinha o pai tem um esquadrão inimigo caçando vocês tá caçando algum de nós aí mano em casa que o cara ainda que não acha nada a é mesmo tem alguém vocês falem mano deixa eu juntar com vocês aí que estou muito longe né eu tô aqui do meu truta God né God cara não fala good we're there ah o cara americano hello people my friend stop nowhere very good lá o canal lá o cara lá na cara da frente ó deixa eu ir para os meus amigos brasileiros cola para cá douglas e aí tô caçando aí ó caçando o gol já tão perto e vários fósseis confirmados os locais estão no seu mapa você tá perdendo o terreno os caras tão caçando ele tá aqui perto hein mas tô aqui comigo tô aqui comigo plantando explosivo tá aqui comigo tá aqui comigo movimentação detectar não sei se vão sair da casa mas ele tava aqui dentro tá me ouvindo tá me ouvindo eu vou te matar maluco peguei um aqui ó vem cá ó seu bonzão né você que é o bonzão que é só sair fora dessa casa aí dá essa casa aí eu peguei aqui né senão você tá falando não ele tava dentro da casa que eu tô não tá nessa casa aqui ó não ele tá nessa casa aqui que eu tô nessa casa aqui ó ó isso tá marcando sou eu eu joguei ganhando nada você cara eu explodiu uma bomba eu acho que já pulou fora é ficou com meio de mim então esse cara mesmo que eu derrubei aqui ele ficou com meio de mim porque eu sou muito brabo derrubei um aí embaixo não sei se foi isso que eu vou usar legal 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 e eu não tenho uma arma comigo é só né ó mas não é que eu tava querendo agora vamos embora vamos aqui lá vamos ficar por aqui mesmo vai para algum lugar pode ficar por aqui vai nós tá dentro da zona os cara que tem que vir até nós agora vou ter que pegar esse drive né tá onde esse danado aqui ó vou lá pegar aí ó aí ó o cara aqui na frente aqui mano ó o cara tá correndo tá de paraquedas sabe que tá rápido demais foi eu não vou aqui ó o inimigo tem alguém perto sem dúvida eu vou passar o cara aqui tá o cara aqui na minha frente aqui ó o cara aqui ó deve ter amigo dele aqui ele foi na loja eu vou lá vou lá vou subir aqui nessa casa aqui não hein mas aqui pode né só ver pode menos agora sim vou apoiar eu fireou com alguma casa aí vão tá bancada e tava ficar aqui ó dashboard qual eu vou lá e já esconde de algum lugar E sim aqui aqui tem esse aqui ó mas pode aqui ó 대해서 da casa aqui ó tem ninguém quebrou os o filho foi do que quebrou tá aí maluco se tá aí é bom você já tá aí tá aí mão pra cima sai com mão pra cima sai com mão pra cima tu vou perguntar de novo tá aí derrubaram ele derrubaram mesmo coitado cara velho coitado cara vixe o cara tá lá na HD vixe bando orelha é vida louca mesmo hein cara você é louco você tá longe mais cara achei que dois era uma equipe cara aí quase que eu acho inimigo passando aqui vô tem cara aqui vô tem cara aqui qual foi maluco se vim vai tomar em se vim vai tomar por uma loja se vim vai tomar aí meu parceiro tá mocado né besta tá mocado ponte inimigo na área ponte inimiga ele tá vendo ele tá vendo na bobo tem um em cima do prédio ali ó que trem que é esse cara enviando agora proteja a área o meu Deus o meu Deus do céu pelo amor de Deus cara tá aqui pariu para de tocar que tá acontecendo o movimento indo para lá vou bater um cara aqui ó não consegui ver nada tem gente lá ó inimigo aqui tem gente lá ó calma lá o cara aqui ó o cara correu de lá tá ai aqui dentro da casa comigo ai filha da mãe mato não mato não amizade 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 filha da mãe maluco tô no vular de remobilização já fica preparado para levantar a unha rapaziada vai perto da loja vai perto da o que eu já foi um já foi um já foi então carregando a Barra calma aí me protege voltamos mano, estamos juntos estou voltando rapaziada, eu sou muito bom o suficiente para voltar vou encarar essa casa aqui, olha ele voltei, preciso de arma não dá para pegar essa arma? caixa de armamento aliada, caminho preciso, preciso cadê? está perto de nós? tem gente alguma casa próxima aqui? tem cara naquela casa que eu marquei ali interessante vocês vão ter que sair dali cara, eu estou sem arma qualidade aqui, na loja, aqui do lado essa casa que eu estou aí tem casa ou tem arma aí eita, ouvir tira aí vocês? lá o cara aí em cima marca os cara, marca os cara marca o cara achei, achei, achei pessoal de 12 mano tirei colete de 12 ali pessoal de 12 pessoal de 12 está em cima aí, está em cima da casa está em cima aí, está em cima da casa aqui, aqui, aqui metei tu jogou granato, sai daí cara agora eu boto colete eu nem sei de onde foi essa merda o truta caiu ah porra, em cima da casa ah fila de uma é não, não, levanta com medo levanta com medo vai conseguir a remobilização se sobreviver tem perigo na área vem aqui o gas se aproxima zona segura tem um golpe aqui atenção, o gas está se mesclando se prepare para o conjunto nosso drone de reconhecimento caiu não, o cara sua arma pode estar está bem grande senta, senta, senta não, senta pesou, tem sem bala finalizou, tem sem bala caramba filha de uma égua não deu não para finalizar não não deu 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 para finalizar ele outro cara atirou em mim não, não não, não tá cá da frente ainda tá, eu não sei onde é que ele está esse vagabundo o bloco está sinistro matei os dois, matei o meu companheiro ele não matei o colega de equação liberada fica a remobilização o gas se aproximando o gas se aproximando o gas se aproximando prepara para o confronto marca, marca para mim onde eu morri, galera eu não sei onde você morreu onde vocês estão aí tem um prédio na frente não tem vai para a zona segura corre nessa esquina aí opa, é ele ninguém tem como é tem mina não, né mina não eu coloquei isso aqui cara, a zona está vindo hein, gente zona está vindo aí tem que ver onde esse cara está tem gente aqui estou vendo o inimigo plantando o clima planta inimigo no ar ah, morri, 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 morri não se entrega tem alguém que pode me ressair vou morrer, vou morrer, vou morrer levanta ele, levanta ele ai, estou vendo a casa ai, estou vendo a casa que paro caiu caiu na sua frente pô, você pulou? não, eu não vi o cara lá eu não vi o cara, mano eu estava correndo do outro para pegar ele por trás cara, que doideira, hein partida louca ai eita porra vixe, essa granada é doida não vi nada, velho essa granada ainda é doida cara, que doideira, hein você é louco gulag ainda gulag ainda olha só temos suas vidas patéticas agora só tem um jeito de recuperar elas hora de matar é sua chance o cara está deitado pegando uma égua está esperando passar o cara ficou deitado deitado é louco o cara ficou deitado no gulag eu estou vendo quem que é o capitão ai bom, vai para mim ele não apareceu é alguém ai é o bandoleiro é o bandoleiro eu não acabei de falar é o tu tu que é o líder eu não sei vai eles me acertaram ixi é o bandoleiro é tu, hein sou líder ae coisa boa essa aqui foi doida não apareceu a opção de ir para mim eu Transcrição e Legendas Pedro Negri